Queria ir ao cinema e não sei o que, mas não queria ir sozinho o Jamie. O que mano, mas queres que eu vá contigo? O Jamie veio às 11 da noite. Mano, lá do caralho, vai tipo 30, 40 minutos, de onde ele mora até aqui. Vem até comigo, fomos ver grande turismo. Muito fixe, man. Jamie, do caralho, full máquina. Ele disse, e o Jamie já tinha visto o filme, man. A cena é essa, o Jamie já tinha visto o filme e foi vê-lo comigo, bro. Ele veio comigo, não se importou de ver o filme repetido, bro. Isto não se ensina, mano. Isto não se ensina, bro. O Jamie é mesmo assim. O Jamie é tipo, é o tipo de pessoa que vocês tipo... Mano, se tu dizes ao Jamie que precisas de ajuda, o Jamie é a primeira pessoa a viver contigo. A dizer o que é que é preciso, eu ajudo, mano. O que é que se passa, bro. De caralho, mano. Gosto mesmo muito do Jamie. É mesmo, ainda pagou o bilhete. Não, por acaso não. Por acaso o bilhete eu paguei. Também, coitado, mano. Imagina.